Faça essa poderosa oração até o final, para Nossa Senhora atender seu pedido ainda hoje. Que bom ter você aqui! Seja bem-vindo ao canal! O nosso canal é para ajudar todos a encontrar a Palavra de Deus. Se você está passando por momentos em que os problemas parecem que não têm fim, e os obstáculos estão impedindo de crescer na vida, e você fica angustiado com o coração apertado de tanto sofrimento. São nesses momentos de dificuldade que essa poderosa oração, Maria passa na frente como uma luz, que brilha tão forte e nos ajuda a vencer. Temos quer fé e confiança porque Nossa Senhora é a nossa intercessora. Nesta oração vamos abrir o nosso coração, e entregar a Maria todas as dificuldades que estamos passando e nos colocar na presença de Maria porque ela é o nosso auxílio e a nossa proteção. Vamos unir as nossas súplicas com muita devoção e muito amor, confiando nas bênçãos de Nossa Senhora. Deixe seu like para ajudar o nosso canal. Meu irmão, minha irmã, Maria abre as portas e tira todos os obstáculos. Pedimos para você deixar nos comentários a seguinte frase. Maria passa na frente dos meus problemas e defenda minha família de todo mal. E se você quiser ajudar o canal, para trazer mais orações abençoadas, para todos que precisam de orações, é só ver o nosso pix que está na descrição e nos comentários de vídeo. E também deixa seu like, para ajudar o canal levar mais vídeos de orações abençoadas. E também se inscreva no canal e ativa o sininho para acompanhar as orações fortes e poderosas. Também faça seus pedidos de orações nos comentários deste vídeo. E compartilhe essa oração com as pessoas que você ama. Vamos começar a nossa oração. Maria passa na frente e me cubra com o teu manto sagrado. Maria que alivia todas as dores e sofrimentos do mundo. Me coloco na tua presença e peço que cuide de mim. E peço com humildade que realiza um milagre na minha vida. Porque a Senhora mesmo nos diz que façam tudo o que o seu Filho nos disser. Maria passa na frente, transforma a minha família, te peço mãe querida. Para ter mais harmonia e felicidade na minha família e na minha casa. Que a minha casa seja uma casa de oração. Maria passa na frente e quebra todas as correntes do mal. Que abrem as portas que estão fechadas. Te peço minha mãe Maria passa na frente, que todo rancor seja tirado da minha família. Porque para Deus nada é impossível. E a Senhora Maria passa na frente e realiza essa graça de purificar todos os meus pecados. Maria passa na frente. Intercede junto ao seu Filho Jesus, porque para ele. Nada é impossível. Maria passa na frente e purifica o meu coração. Para que seja purificado de todo rancor, de toda mágoa e ressentimento.